Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Quem tem entre 57 e 59 anos já pode sacar os recursos do PIS-PASEP. Tem direito os trabalhadores cadastrados entre 1971 e 1988. A partir de agosto, o dinheiro do PIS-PASEP será liberado para brasileiros de todas as idades. A expectativa do governo é que a ampliação do número de beneficiados ajude a movimentar a economia do país, como explica o secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Gleison Rubin. De agosto do ano passado até 31 de maio deste ano, nós já tivemos o saque de 5 bilhões de reais. Com a possibilidade de que esses saques sejam feitos por pessoas de todas as idades até o dia 28 de setembro, nós poderemos ter mais 34 bilhões de reais injetados na economia. Significaria um aporte total de 39 bilhões de reais, que corresponde hoje a 0,55% do PIB. A data limite para pessoas de todas as idades sacarem o PIS-PASEP é 28 de setembro deste ano. Para saber se tem direito às cotas do PIS, os trabalhadores da iniciativa privada devem acessar a página da Caixa na internet. Já quem era servidor público entre 1971 e 1988 deve consultar o site do Banco do Brasil para saber se tem direito aos recursos. Vamos agora voltar a falar com o repórter Ney Pereira, que está no Palácio do Planalto. Olá, Ney, é com você. Oi, Thaísa. Bom dia a todos. Olha, Thaísa, o presidente Michel Temer cumpre a agenda interna na manhã desta terça-feira aqui no Palácio do Planalto. E ontem ele participou de mais uma reunião de cúpula do Mercosul em Assunção, no Paraguai. Entre os temas debatidos, destaques para o acordo do bloco com a União Europeia e também a consolidação das parcerias já existentes com a Aliança do Pacífico. A repórter Luana Karen acompanhou o encontro em Assunção e traz mais detalhes. A aproximação entre Mercosul e a Aliança do Pacífico, grupo formado por Chile, Colômbia, México e Peru, recebeu destaque nas discussões da cúpula de presidentes do Mercosul em Assunção, no Paraguai. Líderes dos países que formam os blocos latino-americanos vão se encontrar mês que vem no México. A ideia é avançar na integração, consolidando acordos já existentes e identificando oportunidades de negócios. O Mercosul também está em negociação com o Canadá, Coreia do Sul e com o EFTA, bloco formado por países do norte europeu. O acordo para um livre comércio entre Mercosul e União Europeia, em negociação há quase 20 anos, também foi assunto da reunião. O presidente uruguaio, Tabaré Vásquez, criticou a demora para se chegar a um consenso. Já o presidente Michel Temer defendeu a continuidade do diálogo com os europeus. Nosso trabalho há de ser um trabalho cada vez mais de abertura para o mundo. Fechar essa porta agora significa impedir o caminho das negociações que nestes últimos tempos, com todos os naturais embaraços, vem tido razoável sucesso. Se fosse um país, o Mercosul teria a quinta maior economia do mundo. O produto interno bruto, a soma de todos os bens e serviços produzidos na região, é de cerca de 3 trilhões de dólares. A população total do bloco é de 262 milhões de habitantes. E é com o Mercosul que o Brasil acumulou os maiores superávites comerciais nos últimos 10 anos. Em 2017, esse saldo positivo na balança comercial brasileira cresceu 57% em relação ao ano anterior. O bloco também é fundamental para a atividade industrial do país. Quase 92% das exportações brasileiras para o Mercosul no ano passado foram de bens industrializados. A Venezuela suspensa do Mercosul desde 2016 por quebra do princípio democrático também foi lembrada aqui na reunião de Assunção. Com a ida de milhares de venezuelanos para o Brasil, o presidente Michel Temer destacou as medidas tomadas para garantir assistência aos imigrantes, como fornecimento de alimentação, remédios de abrigo e até de uma carteira de identidade provisória para permitir que os venezuelanos possam trabalhar no Brasil. Outro tema tratado no encontro foi segurança pública. O crime organizado hoje não é mais nacional, ele é transnacional. Ele agride valores não apenas de um país, mas de vários países. Essas organizações criminosas lançam suas redes a países irmãos. A reunião resultou na assinatura de dois comunicados. Um sobre a crise imigratória e humanitária que afeta os venezuelanos e outro condenando o uso de violência em conflitos na Nicarágua. Ao final da cúpula, o Paraguai passou a presidência temporária do Mercosul para o Uruguai, que vai ficar no comando pelos próximos seis meses. Esta reunião foi muito produtiva, embora só durante meio-dia, mas extremamente proveitosa. E durante a reunião do Mercosul, o presidente Michel Temer anunciou aos líderes do bloco que pretende ir pessoalmente à Venezuela ainda nesta semana para conhecer o trabalho humanitário prestado pelo governo brasileiro aos imigrantes venezuelanos. E para facilitar o fluxo de imigrantes, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, anunciou a liberação de R$ 2,5 milhões para serem investidos na infraestrutura escolar de Boa Vista, em Rorama, e também para ampliar o número de vagas nas escolas. Essa medida já foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. E a repórter Márcia Fernandes está em Pacaraima, no nordeste do estado, para conhecer um dos postos de atendimento aos refugiados venezuelanos que buscam um recomeço no Brasil. E nos conta o que ela viu por lá. Vamos assistir. Todos os dias, cerca de 400 venezuelanos chegam ao Brasil aqui, pelo município de Pacaraima, em Roraima. E para atendê-los, o governo federal criou um posto de acolhimento. Depois que eles cruzam a fronteira, eles passam por uma inspeção de saúde, são vacinados, são identificados pela Polícia Federal, recebem documentos como CPF e também recebem o apoio do Ministério do Desenvolvimento Social e de cinco agências ligadas à Organização das Nações Unidas, inclusive agência que atende os refugiados. Esse posto, que foi criado aqui em Pacaraima, ele tem como objetivo atender esses venezuelanos, sem que eles tenham que se deslocar, tenham que seguir até a capital Boa Vista. De Pacaraima, em Roraima, Márcia Fernandes. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.